Eu não me lembro de ter gravado um vídeo sobre esse P Aproveitando aqui um momentinho que os carros ainda não estão descendo Epa, já começaram a descer É que tem um fluxo constante que fica barrado lá no semáforo do início lá Aí eles dão um sosseguinho momentâneo aqui pra gente poder falar Vamos lá perto Da região aqui é o maior IP que eu conheço Ele é uma árvore já bem formada, alta, não tenho ideia de idade E ele tá super atrasado, dá uma espiada aqui Mesmo a chuva e o vento que deu esses dias atrás, né? Ele corre, corre, teve aquela... Aquele vídeo estranho, né? Não chegou a afetar, assim, totalmente ele Ele ainda tá bem vestidinho de cor de rosa Então, pra vocês terem uma ideia da árvore Como ela é alta, vamos chegar Tá atrasado ele aqui esse ano Já acabaram os IP de rosa por aí Mas ele é lindo, né? Tava falando aqui com o pessoal que também parou pra ver É, olha aqui Tá vendo? É uma árvore bem grande Talvez, assim, uns 15 metros, possivelmente E o DAP dele, gente É perto, eu acho que eu diria, posso arriscar um metro de DAP Ok? É bem grandalhão mesmo Dá uma espiada aqui Tudo bem que eu tenho um mãozão Mas ele é grande É um metro, por aí Pra não exagerar, vamos deixar um metro, né? Desconfio que dá até um pouquinho mais E vamos subindo, 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 subindo Cortaram já ele um pouco lá em cima Já tem um tempo atrás E é aquele famoso IP de bola, né? Que a gente prefere chamar de umbela Tipo sombrinha, né? Umbela Aliás, eu acho que umbrella, né? Em inglês, veio de umbela Que é a palavra latina pra guarda-chuva Ele é muito lindo, né? Se eu estivesse no prédio alto A gente viria ele lá de cima Assim como se fosse um brócoli, cor de rosa Então fica aqui registrado Acho que não vale a pena aproximar Uma tentativa aqui de aproximar um pouquinho Mas aí treme muito, né? Eu já não sou muito firme na mão, então Ele tá atrasadão mesmo Mas ele é lindo, né? Ele é muito maravilhoso Então vamos nessa Até mais!